Olha, você tá vendo essa árvore aqui, essa pequena árvore? É um mato, né? Isso aqui, ó, tem até umas frutazinhas, olha, bem pequenininha, mas tem, dá de ver aí, né? Olha, essa é uma árvore parasita. Ela, olha, veja que ela nasceu aqui, ó. Ela nasceu aqui, isso aqui é um pé de jatobá, e ela nasceu aqui, ó. Olha onde é que ela tá aí, ó, agarrada no pé de jatobá, olha. Ela tá agarrada no pé de jatobá. Tem até outro ali na gaia mais alta. Olha, ele nasceu e é pregado no jatobá. É assim que funciona, o passarinho come essa frutinha, passarinho come essa frutinha, e aí ele vai e faz as suas necessidades fisiológicas, o seu cocôzinho em cima de uma galhazinha, e ali ele já nasce. Ela não depende, essa árvore não depende da chuva, né, da água da chuva mesmo, pra ela sobreviver, e nem de terra, porque ela é uma parasita, ela pega a vitamina da outra árvore, né? O suma a vitamina da outra árvore. O grande problema é que se essa árvore aqui morrer, essa daqui também morre. Então esse é o problema de você ser parasita, né? Que você tá o tempo todo precisando dos outros pra viver, você não consegue viver sozinho, não consegue se virar sozinho, né? Essa aqui é uma árvore parasita, ela não precisa da água da chuva, nem precisa da terra, mas ela precisa dessa árvore aqui, ou de uma outra árvore qualquer que esteja viva. Viva, se essa árvore morrer, os parasitas morrem. Então, é assim, se tiver algum parasita sobrevivendo às suas custas, se você morrer, ele também morre. Esse é o problema do parasita, não consegue sobreviver sozinho. É isso aí.